Olá, crianças, paz e bem. Vamos à correção da página 160, 161, 176 e 177. Na página 160, vocês tinham quatro palavras para completar este poema. E aí ficou assim. A lua aluada estuda tabuada. A lua luneta estuda o pereta. A lua de mel estuda o céu. A lua lunática estuda a gramática. E a primeira pergunta. Letra A. De acordo com o poema, quais são os quatro assuntos que a lua estuda? Bom, ela estuda tabuada, o pereta, o céu e gramática. Você já ouviu falar nas quatro fases da lua? Com certeza sim, né, crianças? Lua nova, lua cheia, lua minguante, lua crescente. No poema, a lua também recebe as suas classificações bem diferentes. Vamos ver quais são? Bom, são elas. A lua da luneta, de mel e lunática. Na letra C, no poema, pinte as palavras que você completou de acordo com estas orientações. Bom, na letra A, com a cor azul, pintar os substantivos. Na verdade, nem era a letra A e a letra B, né? No livro tem dois pontinhos, mas aqui eu coloquei A e B da letra C. Com a cor azul, pinte os substantivos que são eles. Tabuada, lua e gramática. E na letra B, que é o segundo pontinho, tá? Com a cor amarela, pinte o verbo que se repete no poema. O verbo é estuda. O tempo todo fala em estuda, né? 161 tinha um texto, um pequeno texto, com o tema. Teatro infantil promete causar frio na barriga com temática de medo. E aí, na letra A, vocês tinham que sublinhar todos os substantivos na primeira frase. Presta atenção, não é no texto todo, não. Primeira frase começa em fantasmas e termina em imaginar. Então, nesse pedacinho aqui, desta primeira frase, os substantivos são fantasmas, monstros, escuro, sombras, barulhos, bruxas e bichos. Esses são os substantivos, tá? Estranho e esquisito não são o substantivo. Vocês irão ver nas próximas aulas a seguir, talvez na próxima semana ainda. O que é que significa estranho e esquisito. Eles são adjetivos. Mas isso aí é para a próxima aula. E aí, na letra B. Que relação às palavras que você sublinhou no item A tem com o conto de assombração lido neste capítulo? Bom, eu espero que vocês tenham chegado à seguinte conclusão. Que essas palavras costumam fazer parte do mundo das histórias de medo, de assombração, né? Sendo comuns. Como foi lido no capítulo anterior. Na questão 3. Releia a frase destacada em azul no texto. Então, aqui no texto tem uma frase que está em azul. E aí, circule o verbo dessa frase. O verbo da frase que está em azul. Vocês deverão circular a palavra chega, que é o verbo desta frase. E na letra B, quem é a personagem que chega em algum lugar? Copie o nome dessa personagem no espaço abaixo. E o nome dessa personagem é Caio. Vocês devem escrever Caio com letra maiúscula, substantivo próprio. Por favor, nome de gente, tá? Nunca escreva nome de pessoa, cidade, países com letra minúscula. Crianças, por favor. Página 176. Número 2. Letra A. Na frase a seguir, está faltando o agente da ação. Complete a frase de acordo com o texto. Então, eu pergunto, né? Quem queria vir agente? O esqueleto. Então, o esqueleto, ele é o agente da ação. Página 177. Letra B. A palavra que você escreveu na atividade anterior, apresenta o conjunto Q. Copie da tira mais duas palavras com o Q. E eu trouxe aqui sugestões. Na niquez, queria e que. C. Nessa tira, o ponto de exclamação serve principalmente para causar um efeito de susto. 4. O primeiro quadrinho mostra que está chovendo. Chover é um verbo que indica fenômeno da natureza. Não é ação e nem é estado. A chuva é um fenômeno da natureza, certo? Letra B. Cebolinha e a família dele ficaram felizes porque a chuva parou. O que eles pretendiam fazer? Bom, vocês podem ter colocado aí nadar ou também brincar na água. O verbo escrito na resposta anterior indica uma ação. Nadar é uma ação. Não é fenômeno da natureza e nem é estado. C. Escreva uma frase para descrever como a família está se sentindo no último quadrinho. Use um verbo de estado. Bom, aqui a resposta é pessoal e sugestão. Eu trouxe duas. A família está contente. Está é um verbo de estado. E a família está feliz. E assim encerramos a correção. Um grande beijo.